Muita gente pediu pra essa pessoa, pra esse nosso convidado estar aqui ao vivo com a gente. Diretamente de São Luís do Maranhão, é com muita alegria que a gente recebe o Gabriel Kizan. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Gabriel. Já tá ali. Oi, Gabriel. Boa tarde. Bem-vindo. Oi, Letícia. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Uma felicidade estar aqui com vocês. A alegria é nossa, porque, gente, em fevereiro a gente exibiu um clipe do Gabriel. E aí vocês começaram a mandar mensagem. Por que vocês não levam o Gabriel pro programa, pra ele animar ainda mais com essa voz maravilhosa? E seu pedido é uma ordem. Gabriel tá aqui. Vamos sentar, irmão, pra gente conversar com ele. A gente queria que você estivesse aqui pertinho do nosso sofá, mas pelo menos a internet nos deixa estar, assim, conectados também, né? É, não vai faltar uma oportunidade, mas já dá pra gente se conhecer, bater um papo, né? Com certeza. Mesmo que seja virtualmente. Exatamente. Gabriel, eu queria que você começasse contando pra gente com quantos anos você começou a cantar, porque eu tô sabendo que foi desde pequenininho, né? É, é. Eu comecei a cantar com mais ou menos seis anos, mas na igreja foi com nove, no coral da igreja. Muito bem. Já vem de longe, então. Mas na sua família tem alguém que já canta ou você foi o primeiro que resolveu entrar? Não, sim. Meu padrinho de batismo, que também é meu tio, né? Irmão do meu pai, ele tem ministério de música, ele canta até hoje na igreja. Ele foi uma das minhas maiores referências, assim, na música católica. Ai, que legal. Que especial, né? E quer fazer uma pergunta? Minha irmã, a gente tá aqui animada. Acho que é a mesma coisa que você ia perguntar. Como tudo começou, Gabriel? Como veio essa inspiração sua, assim, de começar a cantar? Como você se descobriu também, né? Nesse dom e nesse caminho da música? É, eu nunca fui muito boa em esporte, né, irmão? Nunca fui muito boa em voz, então eu acabei de ter ido pro lado da arte, pro lado da música. E desde pequeno mesmo, minhas primeiras lembranças, já foi cantando, já foi ouvindo esse meu padrinho tocar violão e cantar, e eu sempre gostava muito. E aí eu tentava acompanhar, daí minha família viu que eu era afinado, e eu mesmo gostava de fazer aquilo, assim que eu entrei logo no coral, né, da igreja, com nove anos. E desde então nunca parei de cantar, e sempre fui muito apaixonado pela música católica, então foi algo mesmo que foi natural, foi genuíno, assim, não foi nada de imposto. A minha paixão pela música católica sempre existiu desde criança, e ela só foi aumentando à medida que fui crescendo. Que legal! E como é que é quando as pessoas falam, nossa, a sua voz é incrível, e com certeza isso desde pequenininho, né, as pessoas falavam, olha, é tão pequenininho e já canta tão bem assim, o coração fica quentinho, né? Ah, fica, a gente tem que ser sincero, tem que trabalhar a vaidade, né, de entender que é Deus que faz e que Ele é o fim, o fim principal, né? Alcançar as pessoas com a nossa voz, com a nossa técnica, com a nossa entrega, mas sempre pensando que isso é um meio pra fazer as pessoas sentirem um pouquinho da presença de Deus, terem uma experiência do amor dEle, e que graça, né, eu sempre falo isso, que graça Deus me usar pra ser um instrumento dEle, mesmo com as minhas falhas, com as minhas limitações, mas eu me sinto muito feliz, muito realizado, toda vez que eu sou o canal da graça, que eu proporciono alguma experiência com Deus, alguma experiência de Deus pras pessoas que me ouvem. Que demais! Ah, que demais! Nossa, até emocionante mesmo, viu, Gabriel? É um dom de Deus, acho que você tem que conservar isso no seu coração. E eu queria te fazer uma pergunta, agora, diante dessa graça, né, que Deus te deu, e você falou um pouquinho que foi um caminho de amadurecimento também, como é que você se vê hoje, né, em comparação a quando você começou, e quais são os seus planos daqui pra frente? É, eu sempre falo, né, que o Ministério de Música, o Gabriel Kizan, cantor católico, nunca foi algo prevencioso, nunca pensei nisso, né, foi acontecendo, a minha geração é da internet, então eu comecei a fazer vídeos pra internet, pro YouTube, pro Instagram, e a galera foi abraçando, e eu fui recebendo muitos testemunhos, e à medida que o tempo foi passando, eu fui vendo o quanto Deus me usava e o quanto Ele queria que eu fizesse isso pra Ele, né, então eu tomei posse e assumi mesmo o meu ministério, a minha condição como o certo dEle, como missionário católico. Então, foi mais ou menos isso, foi algo natural, não foi algo pensado, algo planejado. Eu sempre fui apaixonado pela música católica, eu sempre tive contato com a fé católica, os meus pais sempre foram engajados, sempre foram muito participativos, e isso reverberou também na minha criação, na minha vivência, e à medida que o tempo foi passando, aconteceu naturalmente, principalmente pela internet. Os planos pra o futuro, eu fiz essa música que vocês ouviram agora, se chama Somente Chamar, né, eu lancei meu primeiro grande trabalho autoral, porque eu só cantava músicas que eu bastava, católicas já conhecidas, né, eu ainda não tinha lançado as minhas próprias músicas, e no ano passado, eu lancei o meu primeiro trabalho autoral, que chama Tua Graça, que é o meu EP, que tem cinco músicas, e eu usei uma delas, que foi a que vocês ouviram agora, e o intuito agora é continuar com esse trabalho, lançar novas músicas que Deus tem me inspirado, graças a Ele, e se eu me afetar, fazer a vantagem dEle na minha vida, através do ministério, do meu canto, da minha música. Que legal. Que legal. E tem alguma história que tenha te marcado, de alguém que te mandou talvez uma mensagem, tenha falado, Gabriel, eu precisava ouvir aquela música naquele momento, que tenha transformado a minha vida, tem alguma história que tenha te marcado? É, pela graça de Deus, já aconteceu alguns testemunhos, algumas partilhas, né, a internet faz com que a gente tenha um contato mais próximo com quem nos acompanha. Já aconteceu vários, mas um primeiro eu nunca vou esquecer, porque eu ainda não estava nesse, nessa condição de cantor católico, só era aquele menino que cantava na internet, nada mais que isso. E eu recebi um direct no Instagram, em que uma menina me mandou mensagem, era de madrugada, mais ou menos, e ela estava com pensamentos suicidas, né, estava com depressão, estava muito depressivo, muito triste, e estava pensando em tentar contra a vida dela. E ela disse que o YouTube recomendou um vídeo meu, e aí aquilo acalmou o coração dela e ela conseguiu dormir. E quando ela acordou de manhã, a primeira coisa que ela fez foi me mandar mensagem para dizer que o vídeo que ela tinha ouvido, de uma música minha, ajudou ela a acalmar o coração dela e a parar de pensar, né, sobre as tentações que ela estava passando. Olha que legal, Deus se usa até do YouTube agora para tocar as pessoas, ele é muito criativo. Exatamente, eu acho que é uma forma, são várias formas que Deus vai tentando nos ajudar, né, e que bom que hoje em dia a gente tem essa tecnologia, que a gente pode sempre se manter conectado, porque ajuda ainda mais, né, irmã? Exatamente, com certeza. Eu acho que Deus se utiliza de nós, né, e a gente tem que realmente oferecer para Ele esse dom, porque se Ele nos deu é para que alguém se sirva disso, né, para que toque a vida das pessoas. E parabéns, Gabriel, a gente realmente vai continuar rezando por você, peço que você reze por nós também, para a nossa missão, e a gente reza para a sua missão. Tudo certo, é um prazer imenso, um prazer imenso estar aqui com você.